30 estudantes foram detidos esta quarta-feira na sede do Parlamento da África do Sul, Cidade do Cabo, durante uma manifestação contra o aumento das taxas de matrícula. Os universitários invadiram o recinto do Parlamento durante um discurso oficial do Ministro das Finanças. Trata-se da manifestação de estudantes mais importante desde o fim do regime do Apartheid, em 1994. A educação na África do Sul é um problema porque nunca nos esquecemos do que disse Nelson Mandela quando falou dessa educação como direito e ferramenta para alcançarmos certos objetivos. No entanto, a educação tem agora um preço, o que significa que para termos acesso à mesma é necessário dinheiro e há muita gente sem dinheiro nesta nação. Segundo a polícia, os detidos deverão ser perseguidos por violação de propriedade e violência na via pública. O presidente sul-africano Jacob Zuma deverá encontrar-se esta sexta-feira com representantes de um movimento estudantil. Os vírus, as o O-FM vai poderá ter sido correta efilm com preçosos Expeisos Recontos Recontos, e- destidis Simpson, e-센ria, a-ol etc. Os vírus, as o exintoesим dosilius adastroniros, regional, anestesiam os vírus. Os vírus, as amores... O que é!! Mazuma que o cries indeb Exismus com purple e langu Judi markings resourceszz Os vírus, as amores descrien vocês Os vírus são direitos